Olá, seja muito bem-vindo, mais uma vez é muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo essa edição falando de economia e, aliás, com uma dica importante para você aí que nos assiste. Olha só, os juros do rotativo do cartão de crédito fecharam 2022 em mais de 400%, o maior nível dos últimos cinco anos. Por outro lado, os juros do cheque especial apresentaram uma pequena queda. Os brasileiros que fizeram uso do rotativo do cartão de crédito em 2022 viram a taxa média de juros da modalidade disparar 61,9 pontos percentuais e fechar dezembro em 409,3% ao ano. Segundo o Banco Central, esse foi o maior patamar desde agosto de 2017. Com isso, um consumidor que cair no rotativo com uma dívida no valor de R$ 1.000,00, por exemplo, terá que desembolsar R$ 4.093,00 para quitar o saldo devedor com a instituição financeira após um ano. O levantamento do Banco Central mostrou ainda a variação de quatro pontos percentuais das taxas cobradas no cheque especial ao longo de 2022. No mês de dezembro, as modalidades seguiram caminhos opostos. Enquanto os juros do cheque especial recuaram 1,6 ponto percentual de 133,5% para 131,9% ao ano, a taxa média cobrada pelo rotativo do cartão avançou 13,9 pontos percentuais de 395,4% para 409,3% ao ano. E a Justiça liberou mais de R$ 1 bilhão para os beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios doença e pensões. O Conselho da Justiça Federal liberou R$ 1,120 bilhão em um novo lote de atrasados para beneficiários do INSS. Eles conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de aposentadorias, auxílios doença, pensões e outros benefícios. Foram mais de 58.800 processos, que são destinados a 74.326 beneficiários. As requisições de pequeno valor, que são valores atrasados de até 60 salários mínimos, pagos em ações propostas no Juízo Especial Federal neste ano, chegaram a R$ 78 mil. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, esta informação deve ser buscada na consulta disponível no portal do Tribunal Regional Federal responsável. A consulta deve ser feita com um advogado pela ação ou no site do Tribunal Federal, que vai mostrar a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. E o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, apresentou nesta sexta-feira o relatório final sobre os atos do dia 8 de janeiro em Brasília. O relatório foi protocolado no Supremo Tribunal Federal e deve ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte. O documento traz informações das forças de segurança sobre os fatos e algumas conclusões que podem auxiliar nas investigações. Ricardo Capelli apresentou o relatório ao lado do novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. E a intervenção federal termina na próxima terça-feira. E o novo secretário assume no lugar deixado por Anderson Torres no dia 1º de fevereiro. Olha só, e a Polícia Federal realiza a terceira etapa da Operação Lesa Pátria. Isso está acontecendo hoje. Cinco estados estão sendo investigados, além do Distrito Federal. A ação é contra os envolvidos nos ataques à Brasília. Até o momento, seis suspeitos já foram presos. Eles são suspeitos de participarem dos atos. As equipes da Polícia Federal cumprem a terceira fase da Operação Lesa Pátria, relacionada aos envolvidos nos atos de radicais no último dia 8. Ao todo, devem ser cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão em seis unidades da Federação. As ações autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal acontecem no Espírito Santo, onde são cumpridos quatro mandados de prisão, oito de busca e apreensão. Em Minas Gerais, com dois de prisão, quatro de busca e apreensão. No Distrito Federal, dois de prisão, quatro de busca e apreensão. No Rio de Janeiro, um mandado de prisão, nove de busca e apreensão. No Paraná e em Santa Catarina, onde são cumpridos um mandado de prisão, um de busca e apreensão em cada. No dia 8 de janeiro, um grupo de radicais invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, causando muitos prejuízos ao patrimônio público. De acordo com a PF, os fatos investigados podem constituir crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização de bem especialmente protegido. E eu trago agora as notícias internacionais. Após quase dois meses de protesto contra a presidente Dina Boloate, o Peru registra falta de combustível e de alimentos em algumas regiões. Autoridades contabilizam quase 90 bloqueios em estradas por todo o país. Seguem os confrontos entre forças de segurança peruanas e manifestantes que exigem a renúncia da presidente Dina Boloate. Não sei o que vamos fazer porque não temos mais gás em casa. Não há como cozinhar algo. O governo anunciou que a polícia e as Forças Armadas vão desbloquear as estradas do país que foram obstruídas pelos manifestantes. Os bloqueios afetam principalmente as regiões de Cusco, Arequipa, Takna e Puno. Podemos sofrer com a fome, mas queremos tirar essa senhora do poder. Não podemos aguentar tudo isso. Estamos praticamente esgotados. Na capital Lima, familiares das vítimas exigiam justiça e a responsabilização pelos 46 mortos em 50 dias de manifestações. Estamos diante de níveis de repressão sem precedentes na democracia peruana. Fala-se em 57 mortos desde que Dina assumiu, sendo que 46 foram vítimas de execuções extrajudiciais. O governo peruano anunciou a implementação de uma ponte aérea na região amazônica de Madre de Dios, localizada a 1.400 quilômetros ao sudeste de Lima, que vai permitir a chegada de alimentos a esta zona de fronteira com o Brasil. Na quinta-feira, as autoridades de transporte contabilizavam 88 bloqueios de caminhões em 8 das 25 regiões do Peru. E olha só que legal essa notícia. Os tenistas Luísa Stefani e Rafa Matos fizeram história no Australian Open. Eles conquistaram o primeiro título de uma dupla totalmente brasileira em um grande zan. Em um duelo de gerações no Australian Open, os brasileiros Luísa Stefani e Rafa Matos se saíram melhor e conseguiram se impor diante dos experientes indianos Sanya Mirza e Rohan Bupana. Eles venceram a final de duplas mistas em 2-7 a 0, parciais 7-6 e 6-2. Foi o primeiro título de uma dupla totalmente brasileira em um Grand Slam. Também é o sexto título do Brasil em duplas mistas em majors. E somando todas as conquistas em duplas mistas masculinas e femininas, o Brasil agora tem 22 títulos de Grand Slams. Não foi nada fácil, já que os dois tenistas jogaram pela primeira vez como dupla neste ano em torneio entre países. Eles tiveram sete vitórias e nenhuma derrota. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti